Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um videozinho de PVZ Vamos jogar Plants vs Zombies, vamos jogar a continuação da história Porque até onde a gente sabe, eu fiz a parte errada da última vez, não foi mesmo? Até onde a gente sabe, eu aparentemente dei uma vaciladinha aí e fiz errado Então hoje nós vamos fazer a parte certa, hoje nós vamos para o lugar certo Falaram pra eu falar um tal de lixão e falar também com outro lá que eu esqueci o nome Vou comprar o mapinha dos gnomos e dos baús se der e vamos seguindo Deixa like, se inscreve no canal, dá essa força e compartilha o vídeo com seus amigos Pra eles acompanharem aqui com a gente a história, as zoeiras, os acontecimentos, as nubadas principalmente Porque acontece com muita frequência aqui, isso fica a dica né Tipo, cara, assim, a skill pode até estar comprometida Mas, mas, o entretenimento e a zoeira serão garantidos Vamos lá Vamos procurar o lixal E a outra pessoa aí que falaram Deixa eu comprar aqui o mapinha Essa aqui é a skin Que eu peguei no último vídeo lá, pra quem viu o último vídeo É... peraí Ok E aqui, mapinhas do Gnomicos Nós temos 400 Dá pra compra... Nossa, que maneiro Dá pra comprar dois Eu vou comprar esses dois aqui Porque eu fui lá recentemente no canto esquerdo E depois a gente vai lá Então vamos pegar esse aqui Ok E vamos pegar... Esse aqui Provavelmente é o lado que a gente tá indo Porque eu já fui pro lado esquerdo e não tinha achado nada E sobrou 73 A gente pode comprar isso aqui depois Eu não sei o que que é isso O que que é isso? Capacete hidrante Ah, legal Isso aqui é uma placa Tá Ok Bora E aí agora, vamos procurar Total do lixão Falando assim me parece Lixo, seu lixo Lixão Peraí Vamos... aqui Ah, quanto que nominho, cara Nossa, eu não peguei nenhum Ternura Bingo Bongo Guilgrilo Lixão Ah, ternura Pediram pra eu falar com a ternura Vamos... é, agora eu tava tentando lembrar o nome do que pediram pra eu falar É a ternura Ok Vamos aqui na ternura então E a gente... que isso, cara? Que agressividade Falou Falou Vou botar isso aqui aqui Que eu acho que mata Se não matar, a vida que segue Matou Ah, matou o casaco marrom Só não matou Achei que matava ele Opa, ternura Oh, meu Deus Olha isso aqui, cara O sargento Casca te mandou Isso aí Olhando para o baú de batalha, né As batalhas são muito malucas Tipo eu Eu acho Não é sempre que eu me visto assim Tô no caule, sabe? Coisa séria Coisa séria Mas eu tive que devolver essa fantasia, né E eu não tenho mãos Tá vendo? Então eu preciso usar de novo Faz todo sentido Mas aí a guerra começou e eu não tive tempo de me trocar E tá parado aqui Tá fazendo o que aqui? Vai fazer um desafio de baú de batalha, rapaz Vença todos e ganhe um prêmio Meu nome é... Bingo Bongo, por sinal Não é nome de palhaço Xiu Me preocupou Pior jogo dos All-Stars Gnoba Mostre a esses All-Stars Que eles não são o número um de Gnumba Ok Normal Cadê? Como que eu faço? Seleciona Tá Depois daqui São cinco? Eu tenho que fazer cinco vezes isso? Ah, X1? Ou 5x5? Contra a máquina? Ou não? É contra a máquina? Ah, contra a máquina Ok, acho que vai ser fácil Eu não posso falar isso Porque toda vez que eu falo que Ah, vai ser fácil Nunca é fácil Contra a vida aquele bicho ali tá aí, gente Ei, 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 ei Ei Pra onde você tá indo? O que é isso, irmão? O que é isso, cara? O cara veio no charge louco, velho Aonde que pega o braguetinho pra pôr lá? Que? Eu nem vi minha vida Eu quero saber como que eu ponho o negócio Porque geralmente é o negócio que você pega pra pôr no negócio do coiso É só eu chegar lá e pôr? Não preciso pegar nada? Vai, time! Cadê meu time, cara? Eu quero saber onde que tá a bomba Peraí, deixa eu reviver esse cara aqui Que ele é um tanque Tanques são importantes Lembre-se disso Tanques são importantes Eu quero muito saber onde tá a bomba Acho que a bomba é esse negócio amarelo aqui, ó Vamos pegar ela Caraca Caraca, eles têm muita vida, cara Vou pegar a bomba aqui, vai Cadê a bomba? Ah, ela vai surgir aqui, né? Aê Vai, 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 vai Que isso, cara? Vai pra um ponto ali, ó Vai, queridão! Anda! Meu Deus, era pra ser fácil Eu tô jogando com um monte de bot E os meus bots são burros deles São inteligentes O que eu faço? Ai, meu Deus Deu, deu tela preta Os meus botes são burros Os meus botes são burros Porra assim, cara? Eu não sabia Esse gnomo cura Porra, a embote é complicado, né? Nossa, a gente vai ganhar nunca isso aqui Vai ficar nesse chove no mole aqui pra sempre Os All-Stars Os All-Stars Estão realmente bem fortes, cara A gente não aguenta mais matar o All-Star Onde que tá a bomba? Ali é a bomba Ah, a bomba dropou, velho Pega a bomba Caraca, velho É muito difícil Achei que ia ser mais fácil What the fuck, man Caraca Eu vou tentar pegar a bomba e resolver Porque não tá dando Olha lá Lá vai o bicho lá, sozinho Caraca Velho, é inacreditável Vai, time Vai, time Não 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 deixa, não Não deixa, não 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 Ai, cliquei fora Meu Deus Deu tempo? Não deu tempo Caraca, velho Meu Deus Para de clicar fora da tela Ai, deu tempo Caraca Marcamos um Caraca, é muito demorado, velho Será que vai fazer isso com um amigo? Porque fazer isso aqui solo com bote contra bote Meu Deus do céu Que desterro Cara, vocês viram isso? Tomei um combo dele Caraca, velho É muito roubado Eles vão ficando mais fortes? Olha a minha vida Caraca, olha a minha vida, cara Tô sendo derretida Morri Nossa Essa foi no Velho, é muito Muito, muito difícil Dois de vida Dois de vida Ainda não é vida Morri Ai Cara, é muito mais difícil Do que eu sequer pensei em imaginar um dia Caraca, eu achei que ia ser muito easy Tô passando mal Tô passando mal Vou tentar proteger Vou tentar proteger Caraca, caraca Caraca Vai rosa Vai rosa É agora É agora, hein Vinte Ai meu Deus Tá vindo gente ali Não Eu tentei ficar atrás da pedra Vai rosa Protege Não Vai milho Meu Deus Os meus bonecos morrem muito rápido Cara Conseguimos Yey Falta uma Caraca Moleque É muito difícil Quem falar que isso aqui é fácil Tá mentindo Time 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 Jimmy Jimmy Não Não Ganhamos Carreguei Achei fácil Pra caramba Pra caramba Caraca Passei mal Filho Eu achei que ia ser Facinho Facinho Não foi tão Facinho Facinho Assim Poderia ter sido Um pouco mais Facinho Aí eu tenho que fazer isso Cinco vezes Uma vez eu vi O sargento de Cajazeiro Palhaço das operações Mas eu não Cordei Ele estava falando Do irmão dele O Gil Grilo Eles tem uma Relação Tensa Ó Eu fiz esse aqui Agora eu não sei Acho que eu tenho que fazer Os outros Meu Deus Doidona Esse aqui era Normal Cara Acho que isso aqui É com amigo Eu acho que não tem como Fazer isso aqui sozinho Doidona Vamos fazer assim Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que eu trago todas separadas Ou eu faço em off E a gente prossegue Pulando essa parte Da ternura Beleza Próximo vídeo A gente já vai fazer O do lixal Do lixão Do lixo Sei lá E eu trago pra vocês Em breve Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E me responde aí Se vocês querem que eu faça Na ordem Querem que eu faça Só o último Os outros eu posso fazer em off Vocês que mandam Comenta aí Deixa o like Se inscreveu Um abraço Fui